Oi, gente! Tô aqui em edição extraordinária, porque o Brasil nos obriga. E vocês me pediram, e o pedido de vocês pra mim é como um filho pedindo pra demitir um ministro. E como o Bolsonaro mudou a história do Brasil, colocou o país no topo de todos os índices humanos, econômicos, simplesmente mudando o cardápio do Alvorada, eu também vou mudar o cardápio. E hoje vou ensinar um doce. É o pavê, o circo, o pegar fogo. Esse doce você pode dividir com aquela sua tia lavajatista, que é Deus no céu, moro na terra, com aquele seu primo que é bolsonarista, que ainda não abriu a cabeça. Chama todo mundo em volta da mesa, é o momento da gente acolher ex-fascista. Pra fazer pavê, a gente usa biscoito de maisena, mas eu não tenho em casa, eu tenho biscoito Maria. Então eu vou usar esse mesmo, porque a regra da pandemia qual que é? Não saia de casa, fiquem em casa. Ah, mas se meu chefe me chama pra fazer uma cena atrás dele, fingir que eu gosto dele. Bom, nesse caso, só corre o risco de todo mundo pegar coronavírus e morrer daqui uma semana, né? Um outro caso também que é aceitável sair de casa, é se você precisa viajar, por exemplo, de Brasília pra Curitiba, perder o emprego, tá voltando pra casa, aí você pode sair na rua. O pavê é uma camada de creme branco, biscoito no meio e um creme de chocolate em cima. Não tem segredo, é muito fácil de fazer. É mais fácil que dar um discurso e ser compreendido. Apesar que tem gente que nem consegue isso, né? A gente vai usar uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite. Agora a gente vai separar uma gema do ovo, que é tipo separar um negócio que num momento é útil pra você, por exemplo, ou ele pode prender um adversário político, do que não é útil, como ele não me deixa interferir na Polícia Federal. Que absurdo. Vamos colocar amido de milho, também conhecido como maisena. Tem que ficar mexendo o creme porque ele não é a Polícia Federal, né? Não tem autonomia, não vai ficar pronto sozinho. Você tem que interferir. Quando o creme estiver tão grosso quanto o calhamaço de pedido de impeachment que o Rodrigo Maia tem na mesa dele, a gente desliga. Igual se desliga a piscina olímpica do Palácio da Alvorada. Muda o quê na vida de alguém? Muda no caso do creme, que ele não vai ferver. O creme branco e o creme de chocolate é a mesma base. A diferença é que no de chocolate a gente vai colocar achocolatado. Ai, mas em casa uns gostam de Todd, outros gostam de Nescau. Faz como um estadista decidiria o futuro da Polícia Federal do seu país. Escreve num papelzinho e tira o sorteio. No fundo do pavê a gente vai colocar o creme branco. Deixa uma vasilhinha de leite aqui do lado e imagina que é fake news. O biscoito é o bolsonarista que ainda apoia o governo. Imagina que a gente vai ter que afogar esse cara de fake news porque é a última saída pra conseguir apoio. E aí a gente cobre com o creme de chocolate. Tem gente que coloca a raspa de chocolate ou um granulado por cima. Aí vai do gosto freguês. Duas horas, pelo menos, de geladeira. E está pronto o doce que vai unir o Brasil, todas as famílias sentadas em torno da mesa, pra ver o circo pegar fogo. Mas lembre-se que a gente tem uma pandemia pra enfrentar. Não precisa jogar na cara da sua família que você avisou. Só manda esse vídeo. Aliás, se você gostou, compartilhe-me, siga nas redes. E se você não gostou, sinto muito. Eu sou o chefe supremo desse canal. Você tá demitido.